Fala galeria! Beleza? Tudo bem com vocês? Oi gente, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje galera, nós temos aqui quatro coxinhas de morango, cada uma com um sabor diferente. Por que, Murcio? Galera, todas elas são uma coxinha com morango dentro. O que muda por fora é o recheio. Umas tem brigadeiro, outra de ferreiro, outro com Ninho, outra com Nutella. É uma delícia só. Amei! É só coisa gostosa. Temos quatro variedades. Essas quatro custaram quanto? Cada uma? Cada uma delas custou quatro reais. Eu achei um preço muito barato. Porque eu sou rica! Galera, são uns bags de uns docinhos. Eu acho que nós tinha que pesar pra gente ver quanto que pesa, assim, pra gente ter noção. Porque quatro reais eu acho barato. Vamos pesar um e a gente já tem base pelos outros, né? Liga a balancinha, vamos ver se tem pilha ainda. Tem pilha. Coloca aí, Murcio. Vamos ver. 60 gramas. Tem um docinho pesadinho até, né? Vou te falar que eu achei um tamanho justo pelo preço. Porque assim, Nutella, vamos ver também se é Nutella de verdade. Sim, tem tudo isso, né? Porque assim, beleza. É barato? É barato? É grande? É grande. Só que tem que ser produto de qualidade também. Sim, eu vou te falar que barato, barato. Não achei. Você já pensou se fazer uma festa de aniversário só com um docinho gourmet desse daqui? Você vai pegar 10 doces desse, é 40. Por isso que você não faz festa de aniversário. dinheiro, você vai na festa de aniversário dos outros. Entendeu? Dicas, né, Murcia? Isso. Aqui é um canal de dicas. Se você quer economizar dinheiro, você não faz na sua casa. Você vai na casa alheia. Isso. Galera, eu gostei. Vamos para esse primeiro aqui, que é um brigadeiro, uma coxinha de brigadeiro, né? Isso. Essa daqui eu enchei dela por fora de brigadeiro e o morango por dentro. Temos também as formigas aqui, né? Os granulados aqui também, que serve como se fosse a nossa coxinha de brigadeiro. Agora, essa daqui, ela é top, porque ela é uma coxinha de ferreiro rocher com Nutella e morango. Sim. Ela sofreu alguns interpéries climáticos, galera, e ela, infelizmente, veio tombada, mas não abalou em nada a estrutura dela. O importante é o sabor. Isso. É tipo carro batido. Se é consertar, tá novo, né? Tá novo. Esse daqui é um extra, galera. Esse daqui é como se fosse um extra. Lá você vai, no aplicativo, tem o pedido mínimo. Então, a gente tinha o mínimo para pedir, a gente resolveu pedir esse aqui de extra. Ele não tem morango dentro, mas ele é um brigadeirão com Nutella em cima e o moranguinho aqui... Em cima. Em cima. Como se fosse uma decoração dele, né? Exatamente. Só que ele não deixa de ter o morango, né? Ai, já vou te adiantar que eu tô sujando meus dedos, eu tô no seu dó. Vê se a Nutella em verdade. Ai, amor, eu não. Não dá nem pra sentir o gosto. Eu vou me controlar. Posso testar, então? Pode, pode, pode. Muito pouquinho. Muito pouco. Não dá assim, cara. Vamos lá, que eu quero que eu... Tá. E esse daqui é a coxinha famosa de leite ninho com Nutella. Leite ninho com Nutella. Leite ninho com Nutella tá muito na moda. Tá muito na moda, ele não é... Como que se diz? Desfile de moda. Desfile de moda, mas ele tá na moda, né, Marcelo? Que merda, hein? Vamos partir os quatro e ver como que fica dentro dos quatro. Bom, galera, tá partido os três aqui que tinha morango no meio. A gente partiu o de brigadeiro, óbvio, que a gente não ia partir, senão ali, ó... Não ia dar certo. Ainda mais por causa do calor, ele derreta e não dá certo. Na verdade, tá bem quento, então por isso que eles estão meio assim, mais pra lá do que pra cá. Mas tão bonito, então eu achei bonito. Vamos começar por esse de brigadeiro mesmo aqui, né? E a cobertura de volta é de brigadeiro. Os morangos aqui de dentro tão graúdos, isso que chama atenção. Isso que eu ia falar, esses morangos, eles estão muito vermelhinhos, tá tipo assim, suculento. Coisa que é raro de achar. Coisa raro de achar, e se você ver assim, na hora que você partir, ele é pra ter o morango ali bonito. E ele não tiver nessa imagem aqui com, assim, um brilho mesmo. Um morango com brilho, que a nossa coxinha aqui tem que ser recheada com morango, né? Óbvio. Já que o recheio é o principal, no caso aqui o recheio é o morango, tem que estar intacto. Isso é o morangão, né? Vamos provar? Vamos lá. Maravilhoso. Gostoso demais, né? Ó, eu vou te falar. Cada vez que a gente pega um docinho pra provar aqui no canal, eu sempre falo, esse é o melhor. Não, mas esse hoje é o melhor. Aham, sim. Esse hoje é o mais gostoso, mas eu vou te falar ainda assim, 4,60 reais, eu vou dizer no final se vai ter valido a pena. Porque, sei lá, igual eu penso, se eu sou pra comprar só de 1, 4 reais, eu tenho que comprar uns 10 deles. Entendi. E multiplicado por 10 dá 40 reais. Só que, Morzi, deixa eu te explicar uma coisa. Eu te garanto, se fosse um hambúrguer, você ia estar bem feliz. Mas é o hambúrguão, Marzi. Eu, como eu gosto de comer um docinho, eu defendo e falo que é barato. Só que o hambúrguão é 50, né? É, exatamente. Só que se você pegar 12, 13 docinho ali, vai dar 50 reais. Eu tenho uma ideia, eu pego um hambúrguão gostoso, você pega essa sobremesa e nós, ó... Partimos tudo no meio, dá tudo certo. Compartilhamos. Galera, agora viemos aqui pro de ferreiro. Esse é o primeiro que vai ter Nutella em cima. Sim. Vamos ver se é Nutella. E pra gente ver se realmente é de verdade, né? Porque o morango também tá lindo aqui por fora, tem bastante amendoim aqui por fora pra representar o ferreiro. As avelãs, né? Sim. Você já sabe. Pra mim, amendoim, castanha, avelã... Amêndoas. Amêndoas, nozes, é tudo a mesma coisa. Só que ferreiro é avelã. É avelã. E aqui em cima, a cobertura de Nutella. Vamos ver se essa Nutella é Nutella e vamos experimentar. Nossa, que delícia. Nutelismo, Merger. Nutella de verdade, galera. Nutella, avelã, não é amendoim, é avelã de verdade. Aí já ganhou uma tá 10 pra mim. Só de ser Nutella de verdade... E esse morango? Esse morango tá doce. Amei! Vamos pro nosso último aqui, que é qual, Merger? Ninho com Nutella. Esse ninho com Nutella aqui vai ficar incrível. A massa dele é de ninho e em cima tem a Nutella e dentro o morango. Sim, esse aqui eu achei que é o que mais tem massa. Os outros eram muito finos. Era quase só molhado, morango e tirado. Esse aqui tem uma massa em volta que dá um assim pra sentir mais. Pra mim tá tudo na medida certa. Nossa, realmente é mais, gente. E é Nutella de verdade, né? Nutella de verdade. Esse aqui provavelmente vai ser Nutella. Na verdade a consistência da Nutella de cima já dá pra reparar que ela é Nutella de verdade, né? Vamos provar. Vamos lá. Nossa, esse é delicioso. Esse aqui pra mim por ser o beijinho, a massa de beijinho, eles dizem que é de... De ninho, só que dá pra sentir um toquinho de ninho. Isso, mas eu acho que é mais uma massa de beijinho com o leite ninho mesmo, pra dar esse toque de leite ali, né? Exatamente. Ficou gostoso demais. Nossa, muito bom. Achei ele um dos mais diferentes e o que deu pra sentir mais é por conta dessa borda mesmo, que é mais grossa da massa do doce. Não podemos deixar de experimentar, né, galera, o nosso brinde. O nosso brinde pago, né? Porque nós precisamos pegar ele pra poder comprar os outros, pra não precisar comprar mais coisas. Verdade, verdade. Mas valeu a pena mesmo assim. Então aqui ele é o brigadeiro com a Nutella e o morango em cima. E o morango em cima. Vamos experimentar. Eu vou tirar esse moranguinho aqui. Compartilha aqui, então. Compartilha com você. Você falou compartilha comigo, mas você comeu ele inteiro. Verdade. Só deixei aqui o miolo. Prova um brigadeiro, tá uma delícia. Nossa. Um dos melhores brigadeiros que eu já experimentei, vou dizer pra você. Nós estamos numa maré de coisa boa nesse canal ultimamente. Glória a Deus. Tá difícil. Que continue assim. Das quatro coxinhas de morango hoje, amor, você vai preferir com qual cobertura? Eu vou falar que eu vou escolher o de ferreiro. Achei muito gostoso e no geral pros quatro docinhos do Nota 10. Achei preço justo, qualidade justa com o preço e tamanho justo. É, eu vou te dizer que os quatro reais realmente vale a pena porque a qualidade do doce é Nutella de verdade. Isso que importa, galera. Nutella de verdade, docinho gostoso. Vou ficar com o Deninho com Nutella. Por conta da massa dele ter mais recheio. Verdade. Não é mais recheio, é mais cobertura. Ela tem mais massa, na verdade. Mais massa. Achei os outros muito fino, então deu pra mim sentir mais o sabor do Ninho e da massa do beijinho ali. Eu vou dar nota 10 também. Muito bom. Já que tudo tá dando certo, por que não dar nota 10? Vamos continuar dando 10 pra ver se chama mais coisa boa. Chama uma coisa boa, porque querendo ou não, quem come é nós. Ai meu Deus, é isso, né, galera. Vocês veem daí, comem com o olho e a gente come com a boca. Se inscreve, ativa o sininho, deixa o like porque todo dia... Por que todo dia, ao meio dia, sai vídeo novo aqui no canal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Tchau!